Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa aula semanal. Estou aqui novamente para falar com vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luciano Brunetti. Meu nome é Thiago Cruz. E eu sou o Tadeu Cruz. E hoje a gente está aqui novamente para poder ajudar vocês. Toda segunda-feira a gente tem uma aula especial com o tema escolhido por vocês. Então, vocês são muito importantes nessas aulas. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando conforme a aula for acontecendo. E se vocês estiverem gostando, deixem o like de vocês que é muito importante para a gente também medir se o conteúdo foi legal ou não. E na aula de hoje, o tema que vocês escolheram foi sobre os mercados. Nós temos diferentes mercados. Tem mercados europeus. Aqui dentro do Brasil tem o mercado brasileiro. Dentro do próprio mercado brasileiro tem diversos pequenos mercados. E é sobre isso que a gente vai começar falando. Então, vou perguntar para o Tadeu, que é especialista no assunto. Vamos começar falando sobre os diferentes mercados aqui no Brasil, Tadeu. Interno, os estaduais que tem. A grande diferença entre o estadual aqui na região do Sul para a região do Nordeste, do Norte, Centro-Oeste. Claro, as principais diferenças do mercado aqui no Brasil estão centralizadas no Campeonato Paulista, que acho que é a principal competição regional que tem. É onde os jogadores mais aparecem. É onde os clubes de tanto Série A quanto Série B vêm buscar os atletas. Então, a vitrina é muito boa para quem está jogando a primeira do Paulista. A segunda do Paulista também não deixa de ser boa, porque proporciona esses jogadores que estão na segunda do Paulista, da A2, do Paulista, a entrarem em clubes da Série C e Série B do Campeonato Brasileiro. Não podemos deixar de esquecer da Copa do Nordeste, que é uma competição muito importante também. Principalmente fora do país, muitas pessoas acompanham essa competição lá. Em Portugal, eles buscam bastante a Copa do Nordeste, assistem bastante, porque às vezes é um mercado que, principalmente em Portugal, de entrada de jogador barato, com um potencial que eles podem se valorizar lá na Europa. Então, assim, são duas competições bem importantes nesse primeiro semestre, que é o Campeonato Paulista, que é bem importante, tem uma visibilidade muito grande. E a Copa do Nordeste também, que é uma competição também muito importante. Existem outras Copas, a Copa Verde, aí o Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho, tudo, mas a principal competição de visibilidade mesmo é o Campeonato Paulista, que quem acaba jogando Paulista, fazendo um bom Paulista, sempre que acaba estando empregado no segundo semestre. Ótimo. Até porque também o Campeonato Paulista, o investimento que tem dentro dos clubes são maiores, eles arrecadam mais valores. É, até eu comento com alguns clubes de Série B, que o clube paulista que disputa a Série B, ele é obrigado a subir, porque o que a televisão proporciona, o que a Federação Paulista proporciona ao clube paulista, é uma larga vantagem em cima de todos os outros clubes. Se você der uma passagem para trás, eu consigo ver o Thiago. Caralho, o Thiago está falando sem caminhar aqui, ó. Não, e inclusive isso, né, que você falando sobre a importância dos estaduais, né, essas diferenças estaduais, muita gente comenta que talvez os estaduais não deveriam existir no Brasil, né, porque fala, pô, mas aí o calendário dos jogadores fica um calendário com muitas partidas e tudo mais, mas é inevitável a importância do estadual, né, para conseguir formar um elenco, para você conseguir depois fazer captação, outras contratações. Existe essa importância de disputar o estadual, né, pelas dimensões que o Brasil tem, né, que são dimensões continentais e pela quantidade de clubes que se tem no Brasil e de atletas, né. Essa é a importância de ter os campeonatos estaduais e, como você disse, cada estadual tem uma característica de atleta, tem um perfil, né, tem um investimento, né, por trás, né, das federações, isso é muito importante. Só um adendo, não que as outras competições não sejam importantes, né, o Carioca, o Catarinense, o Gaúcho, mas ele se torna interessante para os clubes que têm calendário daí, por exemplo, o Figueirense é um clube que tem calendário, então ele joga o Catarinense e joga a Série B, então se torna interessante. É o Joinville e idem, é o Brasil de Pelotas e idem, é, acho que Novo Hamburgo, Bangu, Volta Redonda, então assim, esses clubes que têm calendário, para os jogadores até se tornam interessante porque ele tem um calendário largo para fazer. Agora, se ele vai fazer um tiro curto, né, de quatro meses só de regional, se ele pudesse focar nessas competições, né, que é o Paulista, né, ou a Copa do Nordeste, é onde tem as maiores vetrines para os outros clubes estarem vendo. E, Tadeu, até falando nesse quesito de calendário, né, tem muitos jogadores que adotam a seguinte estratégia, são jogadores de nível Série B, que já estão acostumados a jogar toda essa competição, e aí no primeiro, no começo do ano, eles vêm, jogam o Campeonato Paulista, que é mais forte, estadual, e aí do Paulista é a vitrine para eles voltarem para um time de Série B, e aí Série B eles vão para um lugar que tem calendário. Quando Tadeu fala de calendário, para vocês entenderem, é o atleta ter competições o ano inteiro, né, porque o regional, o estadual, ele acontece sempre na primeira parte do ano, e aí se ele pega uma equipe que não tem um calendário cheio, ele acaba depois ficando sem ter nada para fazer. E normalmente as equipes aqui de São Paulo, todas têm calendário, porque se não está na Série A, está na Série B, está na Série C, está na Série D, e por aí vai. E aí os outros regionais, se não for as equipes grandes, e as que se qualificarem bem para dar a vaga para essas competições, elas vão ser eliminadas, né. Isso é legal falar também, né, Tadeu, as equipes vão conseguindo as pontuações para jogar os campeonatos nacionais e os estaduais, o peso pouco a gente sabe, né. Inclusive, acho que dos 18 clubes que disputam o Paulista hoje, se não, é, dá um, né, acho que 14 estão em competições o ano inteiro, né, tem calendário do ano inteiro que joga, ou está na Série A, B, C ou B, né. Então, assim, é importante isso, né. E o fato dos jogadores que já tem um mercado bom de Série B, vir para São Paulo, ele vem se monetizar, porque a competição do Paulista, ele paga muito bem. Então, assim, os jogadores que vêm aqui para o Paulista, às vezes ele ganha mais dinheiro jogando esses quatro meses no Paulista, do que jogando o restante do campeonato na Série B, porque os clubes paulistas pagam bem, né. Então, assim, às vezes é uma diferença muito grande de salário, que às vezes chega a ser até o dobro, né. E eu também, uma coisa interessante dizer, né, como você falou, aqueles clubes que têm um calendário cheio, né, do ano inteiro, e aquele tem, muitos clubes também têm um calendário que é só a realidade deles, é o estadual e talvez uma competição ali ou outra, mas que não jogam uma Copa do Brasil, não jogam um brasileiro, né, nem Série A, nem Série B, nem Série C, nem Série D. E é o que acontece também com muitos jogadores, a gente não pode fechar os olhos para isso, né, que existem muitos jogadores que acabam disputando apenas o estadual e o outro segundo semestre acabam ficando sem clube, né, ou disputando em clubes menores, né, algumas competições. Então, futebol nacional, né, brasileiro, existe uma grande importância de você fazer esse primeiro semestre muito bem, né, se você não tem um calendário cheio, né, com um time que você tem um calendário até o final do ano, porque vai depender muito desse seu primeiro semestre, né, do estadual que você vai disputar para você estar conseguindo engatilhar uma ida para outro clube, né, se vincular para conseguir fazer com que a sua renda, né, você consiga ter uma renda até o final do ano, porque muitos jogadores acabam só tendo a renda do primeiro semestre nos estaduais e o segundo semestre acabam ficando sem essa renda. É, é uma vitrine, na verdade, importante, né, que a gente fala, é uma vitrine que o atleta se lança para o resto do ano, então, se ele fizer um começo ruim de ano, pode ser que ele fique depois desempregado se ele ainda não for um atleta consolidado, né. E eu acho que aqui no Brasil também tem uma coisa, Thiago, que está mudando recentemente, que a Copa do Brasil, ela ganhou um novo formato, né, agora com dinheiro, vamos dizer assim, porque os clubes antigamente não davam tanta importância para a Copa do Brasil, só que agora ela tem pago muito bem para os clubes que se qualificam. E aí tem virado uma chave que agora todo mundo quer jogar a Copa do Brasil e ela tem salvado diversos orçamentos, né, acho que o Tadeu até pode falar um pouco mais sobre como isso vem mudando o futebol, a Copa do Brasil nesse novo formato. Não, hoje é assim, cada fase que você passa, você ganha um dinheiro, um extra, né, nessa bonificação. E essa bonificação está errado, né, o clube se basear em cima disso daí. Ah, pô, eu preciso passar de fase para eu conseguir pagar meus compromissos, né, ele deveria já ter os compromissos já mais ou menos meio que sanados durante o ano para lidar. Mas muito clube trabalha em cima disso. Ó, eu preciso passar essa fase para eu conseguir ter mais dois, três meses de salário para pagar para os atletas e aí eu conseguir vender um ou outro jogador para pagar o restante do ano, né, da folha do ano. Então assim, se tornou a menina dos olhos hoje para as competições, né, só que ao mesmo tempo que ela se tornou também dos clubes grandes. Porque o clube grande, tudo bem, não vai mudar passar lá de trás para as oitavas de finais, mas a partir do momento que passa das quartas, assim, a premiação, além de ser campeão, a premiação é muito boa. A premiação da Copa do Brasil hoje é maior que a do brasileiro. Então os clubes também, principalmente nessa época de pandemia, estão todos os clubes precisando de dinheiro. Então se torna uma menina dos olhos para todos os clubes dessa competição. Então assim, o que a gente viu lá atrás, de Arapirax, essas coisas, acho cada vez mais difícil acontecer. Tanto é que ano passado o Flamengo levou tudo, né, teve o outro ano o Atlético Paranaense que focou na competição, né, então assim, cada vez mais os times grandes devem buscar essa competição porque tem uma premiação muito alta. É, isso é importante. E a vaga da Libertadores. Claro, que é o caminho mais curto, a gente fala, né. Mas tem um ponto também, né, que o pessoal está em casa que acho que afeta eles diretamente, que a maioria, os meninos são de base e ainda estão nessa transição base para o profissional, né. Eu acho que os estaduais têm um fator importante nessa transição. Mas, Thiago, me diz você, para um pai, para uma mãe que está ouvindo a gente agora, até mesmo um atleta, você deve falar, poxa, mas meu filho não está em São Paulo, meu filho não está em tal lugar. Subir para o profissional é importante em qualquer lugar? O que você acha, o que você pensa nesse momento da carreira dos atletas? É, é importante, né. A questão de você conseguir fazer a transição do sub-20 para o profissional, ela é fundamental, né. Se você quer se tornar um atleta de futebol profissional, que consiga jogar em alto nível, essa transição, ela é fundamental, né. É lógico que existem níveis de dificuldade, dependendo do clube que você está, né. Às vezes, um clube que tem grandes proporções, ele acaba contratando mais jogadores e você não tem espaço para que consiga subir, você acaba tendo que ser emprestado, né. E clubes que têm menos recursos, talvez você tenha mais oportunidades por não contratar tantos atletas, né, ter uma folha mais enxuta. Então, essa transição é fundamental para qualquer menino que queira se tornar um jogador de futebol profissional, né. E, Thiago, tem algumas regras pequenas, né, que todas as federações, é claro, elas estão mudando, o CBF também, que os pais têm que se atentar muito, né. Tem alguma regra específica que você ensinaria ao pessoal agora? Então, tem uma regra, né, que é um atleta não pode jogar por mais de duas equipes, né, que disputam campeonatos nacionais, né. Ou seja, por exemplo, um atleta X foi inscrito para jogar a Copa do Brasil logo no comecinho do ano, né, que participa, um time que participa desde a primeira fase, no começo do ano, foi inscrito, jogou um jogo que tenha sido um jogo apenas. E após isso, pô, talvez ele tenha sido negociado, saiu do clube, acabou o estadual, ele foi para outro clube. E aí, foi disputar, por exemplo, uma Série D, né. Disputou a Série D, tá bom, a equipe foi eliminada, né, da Série D, porque a Série D, o calendário é um pouco mais curto, né, igual a Série A, a Série B, né, que são umas 38 rodadas, né, Série D e Série C são, tem essa peculiaridade, né. E aí foi eliminado da Série D. Então, o ano para ele, em questões de competições nacionais, acabou, né, porque ele já disputou a Copa do Brasil por um clube, foi para um outro, disputou a Série D, acabou sendo eliminado, né, como é a história que eu estou contando. E aí, um time da Série B tem interesse nele, ele não vai poder disputar nenhuma competição por esse time da Série B, porque ele já foi, né, já participou de duas competições nacionais, né, já foi inscrito. Isso aí é muito importante estar atento a isso, às vezes os clubes se desligam nessa situação, né, empresários também, né, porque às vezes, pô, o primeiro jogo que ele fez foi lá no começo do ano, se ele nem se atentou, pô, mas ele jogou uma Copa do Brasil, né. Tem uma história interessante com as daí, que envolve o Niltinho, que é um personagem que vocês conhecem bem aí, que cansou de fazer lives com a gente e que participa também do curso. O Niltinho, no primeiro semestre, jogou o Paulista pelo São Caetano, ele estava machucado, aí teve um jogo da Copa do Brasil, e aí eu falei para o Niltinho, falei, o Niltinho não vai para o jogo, recupera 100%, foca no Paulista, porque depois você vai jogar um campeonato brasileiro. Ele, o treinador quis levar ele, levou ele para o jogo, como ele estava machucado, ele ficou no banco, faltando 15 minutos para acabar o jogo, ele entrou. O time foi eliminado, não passaram de fase, ele jogou 15 minutos. Na sequência da competição, ele foi, se eu não me engano, para o CSA, para jogar a Série B do Brasileiro. Ele jogou a Série B do Brasileiro, se destacou, o Fluminense veio atrás dele. Era o Levi Cooper, eu acho, o treinador, ou o Marcelo, não sei, acho que era o Marcelo Oliveira. Queria ele, queria ele, queria ele, na hora que foi bater, já tinha feito duas competições nacionais, então ele não poderia ir para o Fluminense. E aí foi quando entrou o Everaldo no lugar dele, no Fluminense. E também, outra... Isso aí é uma regra da FIFA, não é da CBF. É uma regra FIFA, tá? A FIFA determina que no calendário de competição, na temporada, o atleta pode estar inscrito em três clubes, porém só jogar em dois. Então, aqui no Brasil, a temporada começa em janeiro, tá? Então, é de janeiro a dezembro. Na Europa, não. A temporada é de julho a junho, tá? Então, assim, o jogador, ele pode ter jogado duas competições aqui no Brasil, por dois clubes diferentes, e se transferir para a Europa, e aí ele joga porque é um novo calendário a partir de julho, tá? No Brasil, não. Se ele jogou já por duas equipes, competições da CBF, ele não pode ir para a terceira, tá? No caso do New Team, que eu contei a história, ele poderia estar no São Caetano, inscrito no São Caetano, ter sido emprestado para o CSA, jogado no CSA, voltado para o São Caetano e emprestado ao Fluminense. Ele não teria problema. Agora, a partir do momento que ele joga uma competição, o CBF, pelo São Caetano, joga no CSA, ele não poderia se transferir ao Fluminense. Para deixar claro, por exemplo, o New Team poderia até ter disputado o Campeonato Paulista pelo São Caetano, jogado, vai, as primeiras rodadas pelo CSA, da Série B, e aí no segundo turno, por exemplo, ser transferido ao Fluminense e disputado, né? O que emperrou a questão foi... Foi ter jogado a Copa do Brasil, que é a competição CBF. Porque no caso da Paulista, ela pertence à Federação Paulista, não à CBF, só para vocês entenderem. E aí, Tadeu, vamos um pouco para o mercado da Europa. A gente tem os mercados asiáticos, o mercado europeu, tem o mercado norte-americano também. Muita gente acha que o mercado europeu é uma coisa só, né? Mas cada país tem sua peculiaridade, tem a sua especificidade. Acho que o Tadeu, melhor do que ninguém aqui, nós três pode falar um pouco mais sobre isso. Tadeu, escolhe um país aí que você quer começar falando. E além de ter suas peculiaridades, tanto de atletas, tem a questão das janelas, né? Não são todos que têm as mesmas janelas, né? Exato. Tem tempos diferentes. Exato. A maioria é parecida ali, a janela da metade do ano é a principal, né? A janela do final do ano é um pouco mais curta, mas cada um tem um vencimento, uma abertura de janela, mas é mais ou menos no mesmo período, assim, né? A janela do verão, ela se casa ali de julho a agosto. Normalmente, ela se encerra 31 de agosto, tá? E aí tem a do inverno, que é em janeiro, que ela abre o primeiro de janeiro e se encerra dia 31 de janeiro, né? São esses dois momentos. A principal janela é a do verão, que é onde faz as contratações para a temporada. E a janela de janeiro é uma mais reposição de peça, de um atleta que perdeu por lesão, um atleta que não está indo bem e aí buscou alguma alternativa para colocar no lugar. Ou então, às vezes, uma oportunidade de mercado que aparece e aí eles acabam fazendo essa negociação em janeiro. Tadeu, só para deixar claro para quem não sabe, né? Diferente do Brasil, a temporada começa agora lá em agosto, né? Na Europa. Diferente aqui que começa em janeiro, né? Por isso que o Tadeu falou que é trocado. Então, Tadeu, quer começar falando sobre a Itália, que é um mercado quando você começou a ser empresário, você começou a trabalhar bastante lá, ainda na época do Kaká e tudo mais? É, o mercado de lá para cá mudou um pouco, né? Antes eram cinco estrangeiros que podiam para o clube e tinham duas trocas por mercado, né? Agora não. Agora são quatro extracomunitários por clube, tá? E só pode ser feita uma troca por extracomunitário. Então, extracomunitários são os jogadores que não têm passaporte europeu, tá? Então, o brasileiro que não tem passaporte ou cidadania italiana, espanhola, portuguesa, qualquer uma dessas nacionalidades que faz parte da União Europeia, ele é extracomunitário, né? Então, assim, só pode entrar um brasileiro se sair um outro brasileiro ou outra pessoa que não tem um passaporte europeu, né? Um argentino, não sei, né? Então, só pode ser feito um por um e o clube pode ter no máximo quatro. Então, por janela só pode trocar um extracomunitário, sendo que se já tiver as quatro vagas preenchidas, tem que sair um, tá? Na Inglaterra é um dos mercados mais complicados. Ou a pessoa tem passaporte europeu, pertence à União Europeia, tá? Ou ele tem que ter passagem pela seleção do país dele. Então, assim, em dois anos ele precisa ter convocações de 75%. Então, se tiveram dez convocações no ano, ele precisa estar em oito. Se ele não tiver em oito convocações, ele não pode ser contratado pela Liga Inglês. Tem um Special Talent também, né? Tem um Special Talent, mas é difícil, porque assim, você precisa ser o melhor jogador do ano, do seu país, e apreencher um monte de pré-requisitos, e a tua venda ser maior do que oito milhões de pounds. Então, tem que encaixar muita coisa para dar certo, né? Não é tão fácil conseguir esse Special Talent, né? Então, Tadeu, por isso que a gente vê que na Inglaterra tem muito jogador inglês mesmo, e é um mercado um pouco mais difícil de entrar, né? Poucos brasileiros vão direto para a Inglaterra. Às vezes eles vão para a Europa, ficam um tempo em outros lugares, até conseguirem uma cidadania, e aí depois de ir para a Inglaterra, né? Exato. E agora, acho que a determinação lá é para pegar os 50 tops do mundo, né? 50 seleções tops do mundo. Porque antes era mais aberto, e agora estamos passando para 50 tops do mundo. Porque assim, ah, você ia buscar na, sei lá, costa do marfim, alguma coisa assim nesse sentido, nigera e tal, que era lá atrás, no fundo, e o cara, é fácil ele ser seleção, né? E é fácil ele ser um Special Talent, então ele acabava entrando. Agora não, agora mudou um pouco essa regra, cada vez mais estão restringindo isso, né? Ou então um valor que seja considerável em cima da transferência dele. Tem o mercado espanhol, que é interessante falar, que são três estrangeiros por time, mais ou menos igual da Itália, só que ele pode substituir os três, entendeu? E na questão da Espanha, o atleta, ele consegue tirar o passaporte espanhol com dois anos, na Espanha, jogando na Espanha. Então, você com duas temporadas, você já pode dar entrada ao... E não se tornar mais mais comunitário. E não se tornar mais mais comunitário ali dentro. Tem a Bundesliga, né? Que era o campeonato alemão, que também é bem interessante, porque a única determinação da Bundesliga é iniciar a partida com cinco jogadores alemães. Se os outros seis é italiano, japonês, brasileiro, argentino, alemão, inglês, não interessa. Cinco, iniciando a partida, tem que ser alemão. Então, os outros podem ser de qualquer nacionalidade, que não tem problema se é extracomunitário, se não é extracomunitário, ele pode jogar. E em Portugal, que para nós brasileiros é muito bom, que a primeira liga e a segunda liga é liberado. Podem jogar quantos brasileiros for. Então, você pega os clubes lá em Portugal, da primeira liga ou da segunda liga, e você vê a escalação lá no... Metade brasileira. Os onze são brasileiros, às vezes. É um time... É o Brasil e não é em Portugal. Exato. O Brasil e na Europa, né? O Brasil e na Europa. Então, assim, tem essas regras. Aí, se você for para a Ásia, o mercado japonês é diferente, pode jogar quatro estrangeiros por time e um passaporte asiático. Então, assim, se o cara pertence à China, Coreia, aquela questão toda da realidade ali, Rússia, né? Ele pode jogar na competição com esse passaporte asiático. É, tem todos esses mercados, você falou do asiático também, né? Mas agora, até voltando um pouco para o europeu, que muitos vais falar, ah, tudo bem, meu filho não vai para... Não vai agora, sei lá, para o Milan, para o Manchester de Milão, mas eu levo ele para a Série B lá e aí, na Série B, ele anda. É possível isso, Estadelo? Não, porque ele não entra. Só entra... Na Itália, especificamente, só entra na primeira divisão o estrangeiro. Eu acho que na Espanha tem direito a um estrangeiro na segunda divisão e é a partir da segunda A. Na segunda B, acho que já não pode mais ter estrangeiro. Essa informação da Espanha não sei direito. Eu sei que na segunda A, só pode, acho que, um estrangeiro por equipe ou dois no máximo. Então, assim, e na segunda da Itália é seguro. Não pode nenhum estrangeiro. Ou tem passaporte europeu, ou é comunitário, ou é italiano. Então, pessoal, vocês que pensam assim, poxa, meu filho vai para a Europa fácil, não é fácil. Seu filho tem que estar jogando, tem que estar bem. Se ele não tiver passaporte, é claro, complica muito mais por conta de tudo isso que o Tadeu falou. E aí, até falando, a gente falou aqui no Brasil, que aqui no Brasil, nos próprios campeonatos tem as divisões e tudo mais. Na Itália também, né, Ti? Na Itália tem diversas divisões. Acho que você jogou lá na Itália, você pode até falar um pouco para o pessoal. Não, outra coisa que eu queria complementar, é isso que o Tadeu está falando. Isso aí é muito importante para familiares e atletas saberem dessas regras, porque muitos empresários, aventureiros, eles vêm para contar histórias, né? Pô, não, vamos lá, a gente leva, por exemplo, vamos levar para a terceira divisão da Itália, tem uma entrada ali. E o menino nem tem passaporte comunitário, nem faz ideia, nem a família. A família acaba se iludindo, acreditando, às vezes tomando um golpe. Então, é muito importante os familiares estarem atentos a todas essas informações de mercado, principalmente, porque, querendo ou não, quando alguém do futebol vem falar para a família que tem uma proposta de fora do país, o olho já fica, né, o olho já cresce, pô, você já fica com o ouvido atento e você acaba ficando cego por começar a acreditar em histórias, em acreditar, pô, que o sonho do seu filho está próximo, já se é alcançado. Então, familiares, tenham muita atenção com isso e essa aula de hoje sobre mercados é importantíssima para vocês. Não, e o que aparece? Ah, pô, eu sou representante do Chelsea, assina comigo que você vai para o Chelsea. Ah, sou representante do Manchester United, assina comigo que eu vou te levar para o Manchester United. Cara, os scouts do Chelsea, do Arsenal, do Manchester United, todos esses clubes, eles realmente estão aqui no Brasil. Eles não vão fazer vocês assinarem com ninguém e eles não vão te levar agora. O que eles vão fazer é estar monitorando vocês para a base de análise deles, para a base de dados deles e vai te acompanhando, 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 até você ter alguns requisitos para conseguir entrar na Europa. Ou você vira um Special Talent, ou você tem convocações na seleção e aí só vai ser quando você estiver no profissional. Ou tem possibilidade de tirar uma cidadania. Ou tem um passaporte de tirar a cidadania. Fora disso, é cilada, cara. Não vai nessa daí porque ninguém é representante do Chelsea, você assina comigo que eu vou te levar porque se você não tem nenhuma desses requisitos, você não vai para lugar nenhum. Você vai continuar no Brasil e o cara é amarrado com uma pessoa que às vezes acho que não tem mercado. E também é aproveitado disso. Claro, o pai tem que ser um pouco racional. Se o seu filho não é destaque de um time aqui ou seja na base ou no profissional, não pense que o seu filho vai pular daqui para cá. Não vai pular de um nada para o primeiro time de nível europeu. Você tem que entender, ter esse discernimento para saber que o seu filho não é que ele não tenha nível para chegar lá, mas não tem como ele sair... Seu filho não tem clube e amanhã ele aparece titular do Corinthians. É impossível. Não é questão de habilidade, é questão que é algo impossível de acontecer, entendeu? Então tem todo um processo, um passo que ele vai passar aos poucos até chegar lá, né? Exato. Tinha despertado um pouco do italiano, Thiago. Ah, lá tem a primeira divisão, né? Que é a Série A, a Série B, aí são subdivididas em T1, né? Que seria como a terceira divisão, T2, que seria como a quarta. E aí tem as competições Série D, né? E aí tem a... Que é mais regionais, depois vira a excelência e promociona as outras divisões que são mais distritais, assim, sabe? Mas basicamente é isso, assim, subdivididas. Por que que eu pergunto isso, né? Eu vou até jogar aqui no ar, que se você, entendeu? Quem quiser responder, vocês respondem. Porque a gente vê, às vezes, muitos pais que os meninos não estão, vamos dizer assim, às vezes tem passaporte. Agora falando com alguns que até tem passaporte. E eles têm esses distritais, tanto na Itália, quanto em Portugal, né? Que, entendeu? Eu conheço muito bem o mercado também. Na Espanha também tem. E aí o pessoal fala, poxa, não, meu filho vai para a Espanha, para Portugal, vai para tal lugar. Mas, às vezes, esses times distritais não são tão bons quanto parece, né? Às vezes, se você quiser uma barca furada, mas é melhor você ficar aqui na base em algum lugar do que para esses distritais, né? Acho que, qual dos dois, se você quiser falar, pode falar um pouco mais sobre os distritais aí. Mas, depende muito, né? Do atleta, né? Pode ser que alguns clubes sejam barca furada, mas também, outro dia eu estava vendo uma live com a Mauri, pô, a Mauri saiu, né? Do Brasil, pô, desconhecido. Foi para, começou a rodar, rodar. Foi na excelência. Foi na excelência. Chegou na excelência. Que seria a sétima divisão. Seria a sexta divisão. E, pô, ele chegou na Juventus, né? Seleção Italiana. Seleção Italiana. Então, depende muito de como as pessoas, né? Elas desenvolvem, né? No país, se adaptam. Então, existem sim, alguns lugares que são barca furada. Pô, às vezes, você vai lá para ganhar, pô, 100, 200, mil, às vezes, não vai ganhar nada. É bom estar atento. Não, que nem o Carlos que eu comentei, né? Que tem o Carlos Vinicius que jogou a distrital lá em Portugal, né? Foi bem. Acabou sendo vendido para o Nápoles. E do Nápoles, hoje, ele é o artilheiro no campeonato português pelo Benfica, né? Também tem o Ederson, goleiro, Diego Costa. Se for buscar, tem alguns de sucesso que deram certo também, mas nem todos chegaram lá. É a minoria. E a história dele é engraçada, né? Porque ele era zagueiro, né? Era, vai, ele era reserva, né? Às vezes, nem era relacionado para os jogos, né? Do Palmeiras, né? Como zagueiro. E aí, acabou rodando, indo para lá, né? É bacana a história dele, né? Menino que persistiu, né? Conseguiu, né? Conseguiu. É o que a gente fala, né? Se o seu filho realmente tiver talento, ele vai chegar lá. Ele vai chegar lá e passar pelas etapas. Mas também, tem alguns casos que os pais podem errar. Ah, eu lembro de um menino que ele jogou a Copa São Paulo, foi super bem no time, foram os destaques, chegaram entre os quatro melhores da competição. E ele tinha algumas propostas legais aqui no Brasil, para cá e para lá. Não, sonho europeu, vai para Portugal, levou ele para um distrital. Então, tirou ele de uma base legal para ir para o distrital. Ele perdeu um ano, porque lá não jogou, não tinha treinamento direito e voltou praticamente sem nenhuma oportunidade, né? Então, por isso que é muito importante vocês pais terem esse conhecimento sobre os diferentes mercados para não caírem em ciladas e cometerem pequenos equívocos que podem prejudicar e custar toda a carreira do seu filho, né? Tudo que vocês batalharam até hoje. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira que vem, a aula especial não vai ser aqui no YouTube, vai ser no Instagram, uma live, uma surpresa que a gente está preparando para vocês. Então, não vou falar muito agora, vocês vão ver segunda que vem, às oito horas da noite. Se preparem, porque vai ser bem bacana, né? Então, assim, a gente queria agradecer vocês assistirem a mais uma aula com a gente. Se vocês gostaram do que a gente passou para vocês, curtam, comentem, não esqueçam de seguir a gente aqui na página, mandem para os amigos. É bom porque quanto mais pessoas conseguirem saber essa informação, melhor fica o nosso conteúdo, mais a gente pode ajudar vocês. E para saber da sua surpresa das aulas que vem, acesse o site segredosjogadores.com.br. É isso aí, vocês ouviram a voz da produção aí. Então, para saber mais sobre as aulas, semana que vem, acesse aí www.segredosjogadores.com.br e continuem com a gente aí acompanhando para a gente poder ajudar a alavancar a carreira dos filhos de vocês. Valeu, pessoal. Um abração. Valeu. Um abraço.